BACANY TV Sunday Morning Breakdown é este o nome do tema que Vítor Bacalhau traz até à varanda da BALCANY TV Lisboa ele tem um álbum novo, nós temos que ficar atentos a isto, é dia de rock and roll vamos ouvir Vítor Bacalhau na BALCANY TV Lisboa Vítor Bacalha Vítor Bacalhau Vítor Bacalhau Tchau. 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 Rock and Roll na Balcânia TV Lisboa. Que grande malha. Obrigado. Grande malha. Serão todas assim neste álbum novo que vocês lançaram há pouco tempo? Sim, o álbum é uma mistura de todas as minhas influências. É um bocado de blues, um bocado de rock. Passa um bocado por vários estilos, mas é tudo baseado nisso mesmo. No blues e no rock. Que bem que soa. Entretanto, haverá concertos, não é? Onde é que as pessoas podem ir acompanhar o teu percurso? Exato, no Facebook. Principalmente no Facebook e no site www.vitorbacalhau.com Estão lá as datas de todos os concertos que fazemos. Muito obrigado por isto. Foi incrível. Vitor Bacalhau na Balcânia TV Lisboa. Hoje para a semana teremos outro convidado, outro estilo de música certamente. Já sabem, a nova música portuguesa tem sempre lugar aqui na nossa varanda. Tchau. 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 Tchau.